PSL sim, PR. Senhor Presidente, eu queria que esses discursos aqui gravados aqui hoje em plenário fossem usados nos interiores dos nossos tocantins do Brasil onde se tem passagem a preços exorbitantes pelo simples fato de não haver concorrência no mercado pelo simples fato de pouquíssimas empresas que aí estão, três agora fazem no mercado o seu quintal de casa para ali definir suas regras e preços e no final nós usuários somos grandes prejudicados é por isso que o PL é a favor de votar o texto original com todo respeito ao nosso senador Roberto Rocha mas não basta abrir o capital para o estrangeiro se você estragar a mercadoria principal e o texto original, senador Herculano, é que está ao contento não apenas do mercado, mas de todos nós os usuários então o PL encaminha sim para que se vote aqui o texto original do MP863 é sim, PSD PSD é que é... PSD é que está no portal do investimento A CIDADE NO BRASIL